Cara, aqui não tá dando certo, mané. Viu, mas é... Eu não tô conseguindo... Você colocou, parei na dentadura, mané. Olha, eu com... No dente eu não ia pôr a... Tá, pertinho aqui, assim. Caramba, mas não dói o dente daí, né, mané? Vai. Fala, galera. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Galera, hoje trazendo produtos bizarros do Mercado Livre, parte 2. Como vocês gostaram, pediram bastante, então... Tá aí. E pra você que não faz parte dessa família, seja muito bem-vindo. Mas não perde tempo. Se inscreva no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Quer namorar comigo? Adoro bater papo com você. Acho que temos uma bela relação de humano para assistente virtual. Você é muito linda, ok, Google. Você é muito linda. Adorei ouvir isso. Obrigada. Ok, Google. Tô apaixonado por você. Jura? Puxa como é bom ser amada. Maravilhoso boneco de Jesus. Exclusividade no Brasil. Promoção, R$ 99,00. Que viagem é essa, velho? Volante, não sei. Se é de Kombi, Fusca, Brasília, Aerowheel. Mas custa R$ 100,00. Sementes de pimenta Peter. Raridade. A famosa pimenta p***. R$ 10,00. Eu tive que desfocar a imagem porque essa pimenta realmente parece uma giromba. Que demais. Moeda de 5 centavos que saiu com um erro. Aceita ofertas e troca. R$ 1.400,00. Tudo isso? Vendo fantasminha, camarada. R$ 99,00. Na minha época isso aí era um fantasminha, camarada. Faz tempo. Chave para saber se há vida após a morte. O bicho ainda escreve após. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Olha o preço do troço. Meia, meia, meia. Pisei córdia. Não sei o que era isso. R$ 25,00. Pra falar a verdade, nem eu sei que é isso. Se você souber, coloca nos comentários. Tem umas pessoas que parecem que estão vendo a série sobrenatural demais. Alma. Entrega em todo mundo. R$ 5.000,00. Bom, com certeza vocês lembram do peido engarrafado do Neymar. É claro. Mas parece que quem também colocou o boticô nas garrafas foi Justin Bieber. Peido do Justin Bieber. R$ 20,00. Pulseira, bracelete, tribal, unisex, couro. Estilo famoso. R$ 9,99. É estilo famoso, mas não falou qual famoso. É. Caneca dente, em formato de molar. R$ 30,00. Ah, que caneca doida é essa? Caneta bique. R$ 10,00. Caneta de R$ 10,00. Fui roubado! Chaveiro, amuleto, sangue de demônio, super natural. R$ 30,00. Eu não tô falando que tem gente que viaja na série sobrenatural. Garra tipo Wolverine. Mais suporte grátis. R$ 159,00. Pensar no futuro é também pensar onde vai ser enterrado. Jazigo Jardim da Saudade. Sulacap, Rio de Janeiro. R$ 12.000,00. Por esse preço tem que estar tudo pronto e um buraco aberto pra me enterrar. Pra você que vendeu a alma putinhosa e não sabe o que fazer. Vendi minha alma. E agora? Alta ajuda. R$ 15,00. Sabia que até pessoas tratantes tem seu preço? Não. Vendo pessoa tratante. R$ 1,50. Mas não é feia, não é só tratante mesmo. Porta absorvente. Eu não entendi a parte do eu amo a minha irmã. Eu também. Cassio F91W. O relógio do Bin Laden. Com garantia de seis meses. R$ 200,00. Pão que o diabo amassou. R$ 13.490,00. A pápese pão que o diabo amassou até que ele tá arrumadinho, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, família, o teu like é muito importante. Dá like. O canal da Fog está com uma campanha no Apoia-se. Então se você curte o canal e quer colaborar, acesse o link na descrição. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui. Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, disse Jesus. Eu sou o teu amigo, eu não te deixarei, disse Jesus. Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, disse Jesus. Sorria, eu te amo, sorria, eu te amo, sou o teu Senhor.